Pronto, Nader, não. Nader Kalil tá na delegacia, agora com os parentes da Meire Bona, mulher que foi morta pelo ex-marido, seu Ivo. Você tá acompanhando esse caso aqui com a gente, né? O seu Ivo... O seu Ivo é aquele homem, que inclusive a família mesmo falou que ele era o galanzão, vários casos, né? Filhos de várias relações e tal e tudo mais. Mas depois de 20 anos, quando a Meire não quis mais saber dele, depois de 20 anos, a Meire acabou sendo morta. A mulher que era querida, que era alegre, que era feliz, acabou sendo morta pelo ex-companheiro, é o que diz a polícia. E agora os parentes estão na delegacia porque querem prestar depoimento. O que tá acontecendo? Nader, não entendi. O delegado não quer ouvir a família da Meire, é isso? Boa tarde pra você. Boa tarde, Arson. Boa tarde a todos os amigos do Balanço Geral. O fato aconteceu no final de semana. A prisão do Ivo Marques de Jesus, feita em flagrante, conduzida a central de flagrantes da Polícia Civil. Naquele momento, foi instaurado o inquérito policial, o delegado fez o relatório, encaminhou um relatório já concluso ao Ministério Público, que agora se manifestou. Na tarde de ontem, a promotora que recebeu o caso, acabou se manifestando porque quer ouvir as outras testemunhas. Afinal, o Ivo atirou contra a Meire, isso é fato. Mesmo não assumindo o crime na delegacia e preferindo se manter em silêncio. Mas houve, então, um feminicídio consumado. Mas outras pessoas, ele também atentou contra a vida delas. Por exemplo, a filha, a Thaís. Ele chegou a apontar a arma e fazer um disparo, só que a arma não disparou. Ele também atentou contra a vida da Nora, tentou atirar nela, mas a arma também não funcionou. Ou seja, só aí são duas tentativas de homicídio. E mais, ao voltar para casa, ele atentou contra a vida do filho. O Ivan, que na entrevista, confirmou isso pra gente, e atirou no próprio irmão, que hoje já se recupera em casa, mas vai ficar um bom tempo sem andar. Ou seja, Jarson, um feminicídio consumado, duas tentativas de feminicídio contra a enteada e a Nora, e mais as outras duas contra o filho e também o irmão. Doutor Tiago, que é advogado da família da Meire, está aqui conosco, porque até agora essas outras pessoas não foram ouvidas, e no relatório da polícia, a Nora não aparece como vítima de tentativa de homicídio. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Exatamente. A família está à disposição, todos estão à disposição da justiça, da polícia judiciária, para serem ouvidos, e esses fatos todos serem muito bem esclarecidos. Até porque na manifestação do Ministério Público, e que o senhor tem em mãos, a promotora de justiça pede para que essas pessoas sejam ouvidas, para que caso realmente aconteceu da forma que eu expliquei agora há pouco, todos esses crimes possam ser imputados ao Ivan Marques. Perfeitamente. Nessa fase agora, a fase pré-processual, é onde se aventam todas as possibilidades possíveis, onde você trabalha com uma ampla margem de possibilidades. E nós, eu como advogado da defesa, eu quero atuar justamente nesse, apoiando as autoridades, a investigação, a polícia judiciária, e posteriormente o Ministério Público, para a gente não deixar nenhum ponto de escapar, nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa no vazio. Doutor, eu vou pedir licença ao seu minuto, vou dar uma passada nos estúdios, para a gente fazer um pingue-pongue com o Jássico, com a doutora Márcia, que também estão lá, até para a gente falar desses crimes, dessa tentativa de feminicídio, que na verdade, tentativa de homicídio, mas a lei de 2015 entende como feminicídio, para que a gente continue esse nosso bate-bola. Jássico, é com você. Pois não, Thiago, eu gostaria de saber também, já já, o que a polícia tem a dizer sobre, ainda não ter ouvido aí, os parentes que querem prestar também o seu depoimento. Agora, quero trazer em primeira mão para você. Vou trazer em primeira mão aqui no Balanço Geral para você. O Ivo não quis falar do crime, mas ele contou o que aconteceu com a arma de fogo. E como é que foi esse depoimento para o delegado? Foi enrolado. Quer ver? O senhor atirou na sua irmã, né? Não lembro, não tem cara. O que o senhor fez com a arma de fogo? Não, de fogo foi jogado dentro do rio. O senhor jogou dentro do rio? Não, eu não joguei. Quem jogou? O meu filho jogou. Quando o meu irmão queria atirar a arma, eu ia cometer o suicídio, né? Daí, eles tomaram onde foi onde que ativou o meu irmão. Mas era uma revólver ou uma pistola? Uma pistola, uma garruxa. Quantos tiros ela tinha capaz de dar? Dois. Dois? Dois tiros. Ué, mas o senhor foi... O senhor deu quantos tiros? Dois tiros, senhor. Mas pegou um tiro na sua esposa, um tiro na sua ex... na sua... Uma tirada? Não, não. Não deu declarado, doutor. É a revólver, então? Não, pistola, 38. Pistola, 38? Pistola, 38. Garruxa. Não, não tem uma pistola. Não, garruxa, 38. Qual? Garruxa, 38. Garruxa, 38. Garruxa? Ele falou que era uma... Era um revólver, virou uma pistola e transformou-se em uma garruxa. Difícil. Quantos tiros foi a garruxa, doutora Marcia? Normalmente dois. Dois, né? Dois. Normalmente dois tiros. É? Mas deu tiro pra todo lado, meu irmão. É, tá sobrando projétil pro número de tiros, né? Porque a gente tem mais vítimas do que ele disse que atirou. Mas, na verdade, é aquela ideia de... Vou tentar dizer o mínimo possível pra não me complicar. Esse é um... Algo que acontece muito nos nossos interrogatórios. À medida que você pergunta, a pessoa vai se enrolando mais ainda e, às vezes, o que vai valer mesmo serão as outras pessoas que vão nos contar como aconteceu, né? É, então vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Isso tem que ser feito. Vamos ouvir. O que o Nader tá com os parentes lá? Vamos ver. Ouvir o que tem os parentes a dizer, inclusive. Com você, Nader. Já sou eu, já vou de cara fazer essa pergunta. Até diante dessa dúvida de que arma que ele estava utilizando, a Thaís é a filha da Meire. Ali no meio está a Nora da Meire, que é a Renata e o filho da Meire. Thaís, você viu que arma que o Ivan, o Ivo Marques de Jesus estava usando? Vi. Que arma era? Era aquela com dois tiros. Aquela garruxa pequena, calibre 38, com dois tiros. É dois canos. Dois canos. Você viu claramente essa arma. E aonde foi parar essa arma? Não sabemos. Ninguém sabe onde foi parar essa arma. Ninguém sabe. No momento em que ele chegou, quem foi a primeira pessoa que ele atentou contra a vida? Foi você, sua cunhada ou sua mãe? Foi você, né? É a minha cunhada. Foi, porque eu... Deixa eu ouvir um pouco a Renata, que até agora não tinha falado. Renata, conta ali o detalhe de como foi quando ele chegou ali. Como é que foi? Na verdade, a Thaís parou na frente da minha casa com o carro para a gente convencer, para tentar convencer a Meire de ir para a delegacia. Exato. Aí, na hora que ele sobe com a moto, ele desce da moto dando risada e fala que veio dar os parabéns para ela. Daí, nessa aqui, ele desce da moto, ele espera para tirar a arma quando já está vindo para o lado dela. Ele já não desce da moto já com a arma apontada. Ele vem do lado dela. Aí eu saio do carro que eu estava sentado no banco de trás. Atrás da Meire. Isso. No que eu abro a porta e saio, ele aponta a arma para mim e atira e falha. Aí eu me jogo atrás do carro. Ele aponta a arma para você e atira contra você. Sim, e falha. Isso é um detalhe muito importante porque no relatório policial você não é apontada como vítima. E aí, depois, até eu vou pedir para a doutora Bárcia explicar se realmente, nesse caso, ele atirou. A munição não disparou. Se você pode ser vítima de tentativa de homicídio, eu vou pedir para ela buscar. Ele atirou contra você. Sim. E aí, na sequência? E daí, como ele aproveita que a porta ficou aberta porque eu saí para pedir socorro, é por onde ele vem com a mão, com a mão com a arma atrás e atira na nuca dela. Tá certo, então. Já a ação está aí, então, a história contada pela Renata. A Renata também sofreu das mãos do Ivo que atentou contra a vida dela primeiro, depois atirou nos braços, no braço da Thais, que é a filha que a gente está vendo aqui com o braço ainda imobilizado e, infelizmente, um tiro na nuca fatal contra a Meire e Cristina Bona Ferreira, que não resistiu ao ferimento. Lamentável. Já sou o voto com você. Lamentável, sim, Adelio. A polícia tem que ouvir essas pessoas, doutora Márcia Marcones. Tem que ouvir cada depoimento muito atentamente, né, para entender toda essa dinâmica aí. Porque o homem lá diz que deu dois tiros, tal, enfim, mas acaba assumindo de certa forma, né? Na verdade, não tem muito como fugir disso, mas o procedimento funciona mais ou menos assim, né? Então, houve uma flagrância, isso é remitido à central de flagrantes, na sequência da central de flagrantes, ele é comunicado ao juízo e lá sim, daí retorna agora, se eu não estou enganada, o Tiago está no... Nader está no 5º Distrito, então retorna agora para o 5º Distrito para que façam as demais diligências, inclusive com essas oitivas que não foram feitas anteriormente. E aí, continuando essas investigações, podem se acrescer esses demais crimes que ocorreram no mesmo evento. E sim, quando a gente fala de uma arma que falhou com ignição, a gente está falando de uma tentativa de, no caso, feminicídio. Por quê? Porque essa falha não é algo planejado pelo autor. Então, se não é planejado por ele, essa falha, então nós estamos na situação de tentativa, sim, no caso de feminicídio, Jássio. júlia, não é algo hoop,